De olho em uma vaga na esplanada dos ministérios, segundo fontes ouvidas pela CNN, o Republicanos fará uma manobra para garantir a entrada no governo e, ao mesmo tempo, apaziguar os ânimos de integrantes mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Senadores e deputados do partido afirmaram à CNN que o deputado Silvio Costa Filho deve anunciar uma licença do partido e, durante esse período, assumir algum ministério. O movimento deve ocorrer após a viagem do presidente Lula à África do Sul. Dentro da legenda, aliados de Jair Bolsonaro falam que, se isso acontecer, vai haver pedidos de desfiliação. Fontes ouvidas pela CNN relatam que a possibilidade de Silvio Costa assumir uma pasta no governo Lula já foi até discutida com o governador de São Paulo, Taciso de Freitas. A CNN, Taciso, afirmou que não pretende sair do Republicanos. No entanto, aliados do governador disseram que Taciso pode deixar o partido após as eleições municipais. Procurado, o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, disse não saber das informações. No mês passado, o presidente da legenda negou que o partido negocie a entrada no governo, porém, afirmou que, se o governo quiser nomear um filiado, ele não pode impedir.